Vambora, reta prontos também, com 40 balas de AW, não posso morrer. Vamos lá, vamos lá, qual, qual, qual. Aquele respaldo que nós vamos nascer é bom, Kurt. Vou nascer primeiro, então, Kurt. 4, beleza? Não, não. Dei 4 tiro, a arma ficou em 90%. Como assim, velho? Vou carregar a lista aqui. Queria ligar a live aqui, mano. Tô nascendo já, já nasci. Tá jogando também, tudo no Wi-Fi, vai rodar pra caramba. Ih, acho que eu não vou conseguir nascer. Ah, o meu também tá carregando a lista aqui, ainda não há de aparecer. Não, não vai dar pra nascer, não. O que? Saiu? Não, foi, ficou ali no... Que nem a roleta do... Aí, agora foi. Tô nascendo o 4. Ah, não tá carregando aí o servidor. 4, né, Basta? Tô lavando. Ai, gente. Olha o Kurt só no... PG. Cadê o Italo, que não tá jogando com nós? É Italo. É o Canon. É o Italo, o nome dele? É. Tem um canal. Nossa, o baby. Tem que ficar com vergonha. Não, não foda. Pode passar. Esse é meu respawn legal aqui. O que eu liguei aqui que não podia ligar? O que? O que? O que? É o que? 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 Alô? Alô? Fala comigo. Alô, fellas. Alô, fellas. Beleza, cara. Mas pra troca acho que é sete dias, mano. Corrido. Não, pô. Ô, Kurt. Ainda vai dar a volta aí, cara. Não, não vou trocar, não. Vou trocar só a placa. Vou trocar o PC, não. O que serve o que tem? Tá correndo, Basta? Oi? Corre. Não, porque aí é muito, muito, muito. Alô, ganho. Dá pra ver. É, vou jogar aí até a placa da Bud. O certo era pra você jogar, jogar até ela fumaciar, né, cara? Pra chegar lá, os caras... Trocar, né? Trocar, né, cara? É ela fazer aquele cogumão. Mas eles alegam má uso. Filma. Foga uma câmera aí, viu? Cara, o Havaí tá dando um bairro. Ainda não, subi na pedra aqui pra ver. O Havaí tá dando um bairro. Caraca, vai tirando. Normal, né, cara? Achei. Até agora. Caraca. Caraca. Ai, fechei. Ixi. Achou, geral? Putz, o cara vai não. O cara vai nascer atrás de mim aqui. Cadê vocês? Vou ir lá com o chão. Vem aqui na porta. Tá dando quatro? Tá lá. Eu tô aqui, mas não tem ninguém de vocês? Não tem sim. Opa, se dá pra dar um co... Pra matar um zumbi lá que eu acho que eu vou... Ah, não. Segura a minha. Ah, vocês devem ter. Logar do lado do... Quase chegando. WTF, cadê? Na oficina. Na oficina. Lá na oficina. Na oficina. Você tá falando mesmo? Ai meu Deus. Vocês estão muito... Ah, vocês estão no outro lado. Cagou tudo. Vou morrer. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vou aqui. Tá? Na internet tá com um pontinho só, hein? Só não dá pra fazer lives agora não. Eita. A gente vai... Eita. A gente tem. Que bebê. Nossa, mas cê vai na rescala do site. Nossa, mas cê vai na rescala do site. Nossa, mas cê não vai... Cê está no meu nome. Nossa, cê não vai... Cê está no meu nome. Vou ter que levar a maior volta. 0,4. Caraca. Que ótimo te lombas. A vodka tá esquentando, mano. Cê está entrando no aeroporto não, né? Não. Tá um pouquinho, já mandei já quatro, cinco latões de 710 ml de cerveja. Caralho! Pra mim vocês estão do outro lado do aeroporto, como assim? Agora eu tô só na ponte de carro. Vocês estão do outro lado do aeroporto? É, na entrada. Cara, tem dois servidores premium. Tem cara dentro do aeroporto que tava atirando, olha o servidor. FDD. Mas tem um maluco aqui agora, é outro? Aham. Tinha um de SBD e tinha de imitar. Vai nascer nas nossas costas, tá ligado, né, Caio? Ah, vamos picotar. Será que eu mato os zumbis? Eu mato. Beleza. Vamos lá, uma, uma aqui, ó. Você quer ir por lá, né, tem certeza? Mas você queria pegar esses negros. Vamos lá. Ai, porra. Ah, eu preciso. Ah, eu preciso. Ah, eu preciso. Ah, eu preciso. Ah. Ah, eu preciso. Ah, eu preciso. Ah, eu preciso. Não apareceu nada aí? Apareceu nada no shot? Ah, eu preciso. Tem alguém falar do que é? Não é o PS? Ah, o PS. Poxa, eu tenho aouvertmente. Isso? Ah, é. Ah, ele dá? Não, não. É o PS não. É, se alguém tá ouvindo o som aí Vai lá ativar Vai lá ativar Vai lá ativar Tem Laker? Não posso Tem um show em Nipe aí? Tá a Jenny Especialmente no aeroporto Galudo 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 hein Galudo é o que? Galudo? Galudo é encarnado Virado no alien Galudo é Galudo Virado no alien É, como é melhor que Galudo Agora pra dar uma galada Galudo Vou entrar virado no alien Virado no alien Caralho Não adianta Tô tentando dar hit no sanduí Ele sempre te acerta Já fiz duas bondades hoje Vi dois bambizinhos aqui Deixei ele ficar vivo Eu nem fiz isso hoje O cara ia dar um shoot me Eu também fiz isso hoje O cara era do bem também Eu não sei Eu acabei de matar um aqui Eu tinha mal Eu tinha pra ficar na caveira Ficar na caveira Ele nasceu nas costas Ele nasceu nas costas Menina Guardes Entrei nos Gampunking Nasceu nas costas dele Falei Pode vir aqui em fundo a gente Tá tudo aí Você quer te matar nada? Quando eu coloco que tem carne ali fora Ah não Ah não Fala Mateus Que? Que eu tô indo? Desce 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 a entrada Desce a entrada lá Desce a entrada Desce a entrada Ele colocou dois quilos de VSS daqui Desce N'BAI Um, 04 Não Que isso Daí Mantei Vamos ficar aqui 까at Na entrada Não Ah crashei Du 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 A internet também tá zoada, tá um minutinho só aqui no teste. Eita, vodca boa. Tô louco. Vodca pura, Cris. Fala, Matheus. Nada. Lemão. Tô tranquilo? Vai ter que liberar um dinheiro pra mulher. A mulher pra não fazer uma vodka boa dessa assim tá querendo dinheiro, né? Ixi. Tá. Eita, acho que alguém levou uma enxugada lá, hein? Escutando. Boatos, boatos que o aeroporto tá dominado. Fala. 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 Ah, eu crasho lá dentro e nasço lá longe. Fala certinho. Fala. 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 Olha só como eu subi na pedra sem escorregar A voz do Twix está diferente Foi alguma dano que tu tomou Bárcio Só tu escorregou de algum lugar Não foi cara, só estava nós três lá dentro Não sei nada Nós devemos ter escorregado em algum lugar O Zambique deu hit Não, nós estávamos dentro da casa em Clearview Não tinha zumbi, não tinha como escorregar Estava parado Tentar correndo não vai Agora parado Não deu hein Acabou teu grudo Porra Olha Ah, agora foi Devagarzinho Eu estava dentro da casa Não tinha zumbi, não tinha ninguém Vou derrober aqui Derrober aqui antes de recuperar sangue Não, eu tinha nascido Não tinha como, eu tinha nascido novo Daí ele entrou na casa Ele chegou depois Ele nasceu depois Ah que merda de lag Olha só cara Nossa quase que eu morro com a zumbi O zumbi veio correndo por baixo da terra Como assim cara? Agora fica meio assustado Eu quero ir lá pra Clearview Então vem pra Clearview Tá aqui perto Clearview tá massa, pode deixar um cara em Clearview Que daqui a pouco você vai ver que não romprei Ah, de dia dá pra jogar lá De noite não dá não Vamo lá, vamo lá A gente aprende a usar o coisa Tá maneirão velho Ele tá atinando até neblina O letivo Ah, imagina, a gente aí é tenso aqui A gente fica perdido cara A gente morre pra caramba A gente mata também Depois que tu pegar o jeitinho Beleza, mas até pegar o jeitinho Quase morrer pro tiro debaixo da cerca Eu vou esperar vocês aqui então Partiu? Quem vai falar? Eu Eu vou pra onde vocês for Então bora, bora chegar Bora o Trixx Partiu então Para de brincar na pedra aí Trixx Precisa de ajuda Ajuda o Trixx aí com essa pedra maldita aí É A pedra tem que ser... Que empresa! Não A mesa da mim Só que agora eu não vou nascer sozinho lá não Aquela hora eu nasci Pô, deu um kickscope no cara muito cagado lá Por isso tu tá pegando a notícia lá rapidinho Tá em Cliff Sight né ô miséria Tá Tá, agora eu entendi Ele erviu hein Partiu, partiu, partiu Só me falar que eu nasço Pô, serviu Pô, serviu Mas eu restri... Beleza Onde eu morri ali eu acho que eu vou nascer na pedra lá do... Aí se eu não... Quatro? Quatro mesmo? Pode ser, tô logando Tem um motor de barco aqui Tem uns que tem avião, tem uns que tem barco aqui... Tem uns que tem barco aqui... Tem uns que tem avião, tem uns que tem barco aqui... É eu, o Piu Não, o Piu Tem barco do lado É o meu Piu Piu amarelo Não se preocupar em delegar... delegar gás a noite... É... Os caras jogam a manguerá tudo lá mesmo Se a gente rouba a casa eu só tô com o jato dado ali... Pô, ninguém aí nasceu aqui comigo hein... Esses caras são... Pô, agora que eu consegui entrar no server... Tá lá dando... Fora de... Quatro... 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 Vou Fiquei aí pra frente Acho que a irmã ouviu, né? A irmã ouviu ali na frente, Basta Aham E eu vou ali, Basta Eu vou naquela montanha ali Pra fim dali vão, mas... Não sei se... Você que sabe Vamo lá? Eu vou, eu vou... Só subir essa montanha aqui... Acho que a W tá logo ali embaixo dela... Na... Algum disco... Eu vou tomar um tapa Subir a montanha do outro lado? Fala Aqui ó... Nessa montanha aqui em cima da gente Eu tiro aqui... Tem uma árvore ali que os snipes ficam... Espero que você vier lá E aí, Jovem... Ô, vocês jogaram tudo bem? Me deixaram... Problema, filho da puta, é outro... Que aconteceu? Ah, fica aquele negócio... Não estar respondendo... Ah, do jogo, o jogo tá... Mas eu... Em modo janela? Que coisa? Tá... Eu tá... Eu tirei disso aí, porque só dava isso aí no meu também... Não respondendo... Ah, mas... É... Vai ser mais rápido... É verdade... Prepara pro que que esse copo aí embaixo... Só dava que tava aqui... Nossa, vocês fizeram um raspo de sangue aqui enorme... Nossa, muita árvore... É isso, é verdade... Agora eu não acho sério esse jogo... Ah, tá... Sei lá... Não achei, não achei... Mas tá incrível... Calma, Kim... Calma que tu vai conseguir... Tô torcendo por você, Kim... Sem visão... Vai lá do outro lado... Você dá aqueles carros lá... Não é ideia pra tirar... A W tá aqui embaixo aqui... Ó... Ih, alguém tá atirando vocês aqui, ó... Quentou... Não, fone a gente não... Aqui, ó... Aqui, ó... Só que essa aqui é o blazer... A W tá lá do outro lado... Eu tô vendo esse tiro passar aí na frente... Ali, ali, ali... O cara atira... O cara atira... O cara atira... Tira, tira... É... Vai, eu tenho outro... Ele tava vendo dois... Sai daí... Cai... Volta, volta... Vamo morrer... Vamo morrer... Vamo morrer... Vamo morrer... Ah... Me matou na minhas costas, Kurt... Tá chegando aí... Ó... Tá chegando no meu loot... Tá chegando no meu loot... Tá chegando no meu loot... Nossa... Mas não vai ser essa da onde, cara? Ah... Não abre o meu loot... Olha o lag que atiu, mano... O cara fez a boa aí, hein... Ah... O cara me matou debaixo da árvore... Cara... Cadê o chá... Cadê o chá... Calma aí... Calma aí... Tá no... Tá no... Tá no... Tá muito lagado, mano... Aqui na perna, Twix... Isso... Mata, Twix... Cê tá voltando... Tô... Tô... Tô muito lagado... Tem mais um pro lado de cá... Tem mais, hein... Tem mais, hein... Tô na casa do caralho... Vai tomar no cu... Tava aí, véi... Agora é fodeu... Agora eu vou tomar design pro outro lado... Tô assim... Peraí que tô voltando... Tô voltando... Só pra... O VSS me acertou debaixo da árvore... Eu acho que eu não jogo com vocês, galera... Calma aqui... Calma que vai conseguir... Eu nasci no Cliffside... Tava nascendo aí toda hora... Eu falei... Pô... Eu já tô aqui mesmo... Peraí que vim pra cá... Quem é que tá tirando... Twix? Peraí, melhor de pique... Agora não aparece... Matou Twix... Que caramba, véi... O cara tá aí... Na pedra... Tô vendo... Tô vendo ele... Olhou você já... Já viu você... Já viu... Já viu... Eu não sei como ele me viu... Onde eu morri... Só o VSS sabe, cara... Porque... Morri de baixo de uma árvore... A árvore da barricada... Não tá abrindo... Tá nascendo aí... Vou tá pegando... Se não... Ó... Nasceu comigo aqui ó... O cara tá na pedra lá... Chagas... Tá de sniper? Ele tá... Ele tá de sniper... Qual a pedra? Qual a pedra? O cara tava aqui velho... O cara sumiu... Aí ó... Essa pedra aí... Ó... Eu ia me empadado lá... Tá em cima aí ó... Tá nas tuas costas... Kurt... Eu tô com respawn... Cadê... Ah, cadê... Foi eu atrás do cara... O cara sumiu... Matei... Bassa... Onde eu morri Bassa? Cara... Eu morri por aqui ó... Aqui Bassa... Aqui... Tô lute aqui ó... Tô lute aqui Bassa... Então você morreu pra lá ó... Aí pra baixo e um pouco pra... Pra esquerda... O cara me matou debaixo da árvore... Tem alguém atirando... Parou de atirar por aí... Onde vocês estão? E sniper... Ah, um cara lá correndo lá. Nossa, tá muito lagado o cara. Cara, que atirou o cara. Não. Ah, desgraçado. Muito lagado o cara lá pra garra lá. Ah, velho. Ah, não. Eu levei um tiro de tag e morri. Ah, mas tá velho. Eu botei o tiro daqui. Eu tava de colete e vi como que morri de longe. Muito longe, cara. Olha qual cara, Cut, que você falou que é lagado. O cara tá lá na pedra, levando o loot de todo mundo. Eu tô tentando desvendar acima estrada aqui. O que? A gente tem que dar dois tiros nos caras pra matar. Aqui na pedra, aqui embaixo. Eu tô lá na esquerda. É, levei um tiro só de muito longe. Ah, que merda, cara. Nasci de T-Sanag 30 pensando que ia matar o... O retalho de colete, diabo. O cara veio seco sem nada e me matou. O cara veio seco sem nada e me matou. O cara veio seco sem nada e me matou. 11, 12, 13, 14. Eu ia achar que tudo tá ruim e pensa que não sei se estão conseguindo jogar no jogo. Tem cara atrás de nós, Cut. Mira aqui, Basta. Mira aqui, ó. Cama da pedra aqui, ó. Tô olhando, não sei se vou conseguir dar... Tem três aqui na chão aqui. Tá, vou avançar, vou avançar. Tem cara vindo atrás de nós, Cut. Puta! Dá um cove aqui, Basta. Dá um cove aqui em cima da pedra. Tem cara atrás de nós, Cut. Cama da pedra. Cama da pedra. Que? Pulei os domos aí que eu coloquei. Nossa, tem um cove ali em cima da pedra aí, Basta. Não vai não. Mas tem atrás de nós também, Cut. Rapaz, ele só tá tomando uma chunga. O cara devolvou, mano. Calma, Chucky. Calma, Chucky. Calma. Isso que não era entrar na cidade, Cut. Tô tentando logada. Vamos entrar naquela casa ali, Cut. Tá deslogando, Cut? Não, não. Só arrumando aqui o inventário. Ficou uma blazer, mas só com sete balas, só. Calma. Vamos entrar na casa. Deixa o celular lá, Certo. Celular. Não, tô logando. Tem snipe pra tua esquerda aí embaixo, Chucky. Ó, Basta. Sai de lute ali embaixo. Eu quero saber mais ali. Ali tá foda ali naquele. Aqui, Basta. Aqui, ó. Baixar a sensibilidade do Chaga. É uma baleira. Olha aí, Basta. Ai, merda! Matou? Bota, tem um Renai pegando as barricadas ali, ó. Meia direita. Do lado desse carro. O cara fica camperando. Já sabe entrar o respaldo. Oi. Por favor. O quê? Mais vodka? Tô vendo os caras, Cucky. Tô vendo os caras, Cucky. Tá lá pra frente à direita. Olha pro caminhão. Atrás do caminhão. Lá pra montanha. Merda. Perdeu só. Ah, tá aqui. Tô vendo, cara. Tô vendo. Tem uma snipe na frente ali, Basta. Vou tentar pegar o cara. Nem vai, nem vai, nem vai. Nem vai, nem vai. Nem vai, nem vai. Não deu. Mas é uma data? Ah, menos 15. É. É o cara que me matou. É uma data? Não. Ele tá de data. Ah, não. Eu achei outro aqui. Tá mesmo que perdeu. Tudo de bom. Já ganhei o dia. 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 Jogou o dia? Caramba. Que caramba. Nossa, tá muito lagado. Rodrigo, joga a direita aí, Rodrigo. Tá lagando tudo aqui, cara. É o copo aí, filho. Caramba, seu cara só é tu. Tô vendo. Fica jogando. Cara, tu sai, cara. Não dá pra ficar jogando. Não dá pra ficar jogando. Tô aqui, ó. Aqui, Bat. Mira pra mim, quer sair do mal. Ah, o cara me pegou aqui. Eu escutei o cara. Ele me matou. Bat. Mas eu escutei ele. Sentei pra cima, mano. Não sai não, Bat. Não sai não, Bat. Ah, ele tá indo pra casa. Vou entrar, hein. Porra, perdi menos 15, cara. Que raiva. Nossa, o cara não morre, cara. Aí, Vitex. Vitex. É a tua direita. Vitex. Ah, não. O cara não morre, não, Vitex. Já tô lá no cu, velho. Imortal mesmo. Morre noipo lá em cima, lá. Paragon também. Ah, velho. Pra quê, mano? Só tem campo de respaldo. Vamos lá pra outra cidade, lá. Aquile mesmo. Eu tô nascendo ali já. Mas daí, né? Pode ir pra lá que eu já vou. Eu tô nascendo ali também. Vixe, eu tenho que esperar cinco minutos. Ó, o cara agrou zumbi pra caramba nele. Minha chance de atravessar essa merda aqui. Não, porra que a gente não chega de PVP em campos? A gente tava lá, mas eu tô atrás de um naipe aqui, cara. Pra campo? Vamos. É só pegar o meu naipe aqui. Achei o cara, peixe. Achei o cara. Tá aqui dentro da casa, Bat. Aqui ó. Minha frente. Vamos lá. O cara que tá e eu tô te vendo aqui. Ah, aqui tô, velho. O cara aqui tô na minha frente. Peguei a beleza. O cara aqui tô na minha frente, velho. Já tem o cara aqui, Kat. Tá boa. Só que eu tô na minha frente. Ai meu Deus. Ah, eu tô sim. Tem um cara aqui tá. Tem um cara aqui tá na água. Aí tem um cara aqui. O cara que tá na minha... É a minha parada. Tá vendo? A cara não vai morrer, velho. Tem dois atrás de mim Kurt, tem dois atrás de mim, se tiver do Sniper, mano. Ah, eu não tenho essa. Ah, eu roubo, ah, eu vou achar que o Kurt roubo a minha coisa, tá foda. Dentro da casa. Eu sei, tá aqui no morro, não sei. E ali na frente tem dois ali, na minha frente. Lá na pedra. Tava vazado aqui. Ai, caralho. Logo em campo, só vou te mandar o convite. Nossa, esse macro aí, velho. Ah, o cara tá deixando limite. Dois, um. Não dá não, doido. 550. Esse clã é o Sharp X, cara. O maior clã que tem, cara. De Infestation de todos os tempos. Até mais um. Morre, diabo. Nossa senhora, velho. Pega o cara de encosta, bicho. O cara não... Ah, meu irmão. Ué? Eu tomei pra VSS. Sabia que tava assim aqui, cara. Ah, velho. Sniper tá meio complicado. Ah, eu nem sabia que o Lervil tava com... Ali, o Malville tava com tanta arte, cara. Pensei que tava igual V1. Não, eu não sabia que tava com tanta gente jogando. Daí o Kurt não pode ver um tiro, né? Eu, né? Sério. Vamo nascer no nosso, lá pra gente ser rabo do pá. Pra poder ir lá pra... Clervil? É, vê se tá boa, mas eu vou vazar, galera. Ah, vai tomar esse lombo, Chaga. Daqui a pouco também vou ter que dar uma saída, mas já volta, hein. Daí o Stock. Ah, deixa de ser gay, Chaga, porra. Ah, doida. Não tem condição de trocar de assalto com esses caras aí, não, velho. Ah, vamo lá em Clervil, porra. Não, tô de boa. Vou descansar um pouco. Ah, vai ser lombo. Semana toda pra descansar, não faz nada em Brasília, porra. Tá bom. O Kurt tem uma casa de 3 andar que tem elevador. O Chagas é político lá em Brasília. Os caras aqui são tudo forte, cara. O Chagas podia mandar uma ajuda de custo pra gente, né? É. Só de terno que ele ganha por mês. Cortar o cabelo. Tô pronto aqui pra nascer, cara, né? Nascendo o nosso. Vou dar respawn lá no site pra nascer aqui pra review. Viu? Vá me praendar daqui. Vá me pra ajudar... Vai matar os caras desse lugar. Vai do mal. Vá na Chagas. Eita... Ah não, não, não... A gente tá enjoado aí. Ah, tá perfeito. É de ressaca 2 de ontem ele, é de ressaca 2 de ontem, ó, quem não tava aí ontem não, antes já tava brabo, cara, eu tô pronto aqui pra nascer, hein, ó, vou dar uma saídinha rapidinho e já volto, assim começa, então ferrou, não vai dar pra entrar aqui,